E aí pessoas, bom, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, sejam muito mais aqui bem-vindos a esse vídeo. Seguinte, tem muita coisa acontecido recentemente e uma das coisas que aconteceu foi eu ter voltado a jogar GTA V. Que realmente, antes eu jogava mais tipo modo história, jogava pouquíssimo online até porque né, se você não tem uma galera pra jogar junto é meio complicado. E atualmente eu tenho jogado bastante, só que é meio que difícil de gravar GTA, porque meu PC está atualmente um cocô, então eu não consigo gravar nada lá dentro. Só que pra minha sorte eu tenho bons amigos que conseguem gravar as belíssimas cagadas e coisas que dá pra fazer dentro desse jogo. Ah, beleza. Ah, a melhor coisa que eu fiz pra gravar. Recentemente eu tenho gravado bastante coisa, tipo, isso aí. Ah, depois que toca, não precisa ficar mais com isso aí. Olha o controle, olha o controle bonito dele. O controle é que eu tenho que jogar com isso aí. E isso aqui? Vambora. Não, vambora, vambora. Dessa reta aqui vai dar, vem, vem. Não, você não vai querer fazer entrega disso aí. Vem. Eu tô fumaçando já, velho. É fumaça preta aqui, é só do meu negócio. Ô, meu consagrado, eu acho que você queimou um pouco de combustível aí. Um pouco da hélice também, calma. Opa, perninha só pra fora. Só um segundo. Tô estacionando. Oi, calma. Por que a gente não mudou de câmera, velho? Ô, caralho. Não, pior que eu tô tentando só parar no meiozinho. Opa, está... Aí, cachorro... Tá, tá, é tranquilo. Vamos ver. Acelera! O negócio ficou até mais rápido, velho. Ah, tá bobo. Técnica ninja, rapaz. Ih, tá boa, boa. Acelera. Sente a estacionada. Meu Deus do céu. Estacionei lá com a glória. Ah, mano, eu bati no poste, vendo. Que rei, mano. Sai. O poste não sai, velho. Ah, puta que pariu. Aê, caralho. Nossa, graças a Deus. Amém, irmão. Então, tipo, a minha pasta tá lotada com vários clipes e várias partes da gente fazendo algumas raízes, algumas coisas dentro do jogo. E eu decidi editar esses vídeos pra transformar em conteúdo aqui pro canal. Espero, sinceramente, que vocês gostem. E lembrando, se vocês gostarem, por favor, deixa o like aqui embaixo que me indica que vocês gostaram. E se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Show? Bora pro vídeo. Pra dar um pouco de contexto pra vocês, essa parte que eu vou pegar agora foi da raiz... que a gente fez do cassino. A gente já tinha feito todas as partes. E um amigo meu decidiu fazer lá no modo berserker. Que é entrar, atirar em todo mundo, entrar no cofre, pegar o dinheiro e sair. Você vai ver que maravilha foi essa raiz. Olha o carro aí, eu tô na... Tô no trô e tal, mano. Tá com essa foto. Meu Deus, Jesus. Não, esse carro... Vou até falar, você que é que eu vou dirigir? Carro que esquisito, véi. Carro que esquisito, véi. Nossa, de palácio feio agora. Ufa sua. Tá na hora com esse cara, vai ficar com medo. Três palhaços, você. Ah, beleza. O cara vindo aqui de frente... O alarme já foi. Nossa, aparece todo mundo agora. Oi, ó. Aí tomaram meu lugar. Ó, isso aqui tá cheio de capacete. Toma, ele não roubou quatro cargas, doido. Ah, beleza. Nossa, senhoras, por isso eu tô aquiando igual o boss. O alarme já foi. Elevator, stairs, você está ligado. Estou com medo. Eu vou fazer o mal, você vai parar. Aqui tá muito mais fácil. Olha, aqui não dá pra atirar, mano, esses cargas. Aqui não é fácil. Não, passa, passa. Mas um aqui... Ai, nossa. Meu Deus, tem no corredor. Tem dentro do bagulho. Cuidado, hein. Dentro da sala principal aí. Eu já vou abrir lá, cara. Tem mais um ali. Matheus, a cobertura aqui tem aberto. Pera aí que eu tô passando um pouquinho de aberto aqui. Tem muita gente que vai atirando. Eu derrubei dois aqui. Pode ir. Cadê a cobertura? Tem mais um cara atirando. Onde é que ele tá? Nossa, olha onde é que o cara tá atirando. Que gênio. Ah, esse filho é blindado. Nossa, olha onde é que eu pariu. Ué? Ah, agora né, tem que entrar aqui. Ah, queimou entrar. Pera aí. Ah, tem que entrar. Pera aí. Cuidado, Luvão. O cara tá aí. Agora vai ver os caras do fundo. Neste. Bom, anon, botmô da espirra. Agora foi. Opa, ele não contratar como designer lá pra digitar essas coisas aí. Você não tem mais escada, cara? Desenvolvimento de gráficos é a minha paixão. Agora foi. Temos dois caras que estão lá dentro. Então, eu não consigo ver o que acontece. É isso. Jogou. 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 Tô limpando a esquerda. Gustavo bom, ô. Jogou. Nossa, os cara não... não morreu. Chega aí, vem cá, Emergency. E dentro? Um. Um. Dois. Três. Vai. Bom delay, hein, Ruivão. Segundo delay, vai ser maravilhoso. Ué, ferra, прот enough. Tá tirando nenhum. Mostra de alguém atirando com ele. Vou sair da frente. Você comprou a furadeira? A sala não está lá. É isso aí. Então nós vamos ter que estourar. Não tem que comprar, tem que roubar a furadeira. Ah, tem que roubar a furadeira, show. Tá. Põe a C4 atrás já que eu estou pegando aqui. Vamos só fazer isso uma vez. Beleza. Vou explodir essa merda. A porta fecha quando não passa aí. Eu acho que está a furadeira, Tina. Você vai ganhar mais um. Não se preocupe com os explosivos. E fique claro antes de ir embora. Todo mundo está claro? Vamos! Abre o fogo de fogo e o fogo do diabo. Cadê o celular? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o que gostamos de ver. E, por isso, o A é dinheiro aqui. Eu estou no B. O A é dinheiro. O que é isso aqui embaixo? É pacote de drogas? Será que é pacote de drogas? Entra lá, Matheus. O D não é diamante. O D não é diamante. Vamos farmar o máximo que dá aqui. Vai no C aqui. Acabou já a carga de pegar? Beleza. Eu estou no B aqui. Estou limpando o B. Botou no C também? Limpando. Olha o C. Tem duas. Tem duas. Pode chegar nos guardinhas azuis. 10 segundos. 20 segundos. Tenho dois espaços de dinheiro aqui comigo, vem pra cá, sai, sai, eu quero dinheiro, sai, eu quero dinheiro, sai do hack Vem comigo, tem mais um negócio de dinheiro Lá do outro lado, no F É pra parar, é o mouse de cá Tá, vamos pegar pelo menos um milhão Tem, é só apertar B Oito segundos, oito segundos Aí que é o diamante, tem o E Vai, um milhão, bate um milhão O diamante tem que hackear Bora, bora, bora Tô que sendo foi liberado, vambora, vambora Agora tem que sair daqui o mais rápido do que o dano Não, a gente vai tomar dano, por causa desse gás Aí a gente vai tomar pouquinho dano, dá pra roubar um pouco mais Vai não, você sai daí, dizem que aquela hora eu fiquei Aí eu morri Você não taca a máscara de gás É no furtivo só que dá pra ficar roubando bastante Aí eu vou voltar, pronto Aí eu vou voltar, pronto Aí eu vou voltar, pronto Vai, três, dois, um Vai Agora é a hora, hein Agora é a hora, hein É, tem que proteger as bolsas Cuidado, né, vai de frente pra porta não Ah, abriu o caminho Tem um lá no fundo Derrubei o caminho Lá no fundo, lá no fundo Lá no fundo No fundo derrubei também Nossa, sem visão nenhuma Ah, tô vendo, tô vendo Tá vindo mais um lá na esquerda Peguei, matei Foi, já foi Peguei da esquerda Não, peraí Pegou esse daí Ele caiu, ele caiu Ele caiu, ele caiu Tem mais um na esquerda É do lado do botão Foi, morreu Não, não morreu não Aí Mas no fundo não lá No fundo, no fundo Tem dois Um em cada corredor Do lado do Matheus Frente pra ele É, do lado do Matheus aí mesmo que tem Aí, ó É esse aí mesmo Matei esse aqui Mais um Caiu Aqui aí O enviador já aqui Tem um na escada Tá subindo aqui, ó É, não Na escada eles nunca conseguem Tá fechando É Nós usou lá no copo, né E os diamantes Fica bem no lugar de hackear, né Mano Será que cada um de nós Tem mais de um milhão em pouco Ou nós três tem esse um milhão? Não, acho que esse é um gasto total Ah, além daquele outro dinheiro Que a gente vai ganhar? Será? Os três Não Esse aqui é um dinheiro total Só falei, tem que pegar bem mais Do que nós vai ganhar É porque É isso que eu te falei A entrada forçada A entrada ofensiva Você não consegue pegar o dinheiro o suficiente Pegar bem mais Vai mais três Você consegue, tipo Pegar muito Porque os caras E? E apertar o M Bora Não Não É Então Eu tenho mais de um milhão Não Então Estou perto da saída de bicho, mas por onde não vai vir, não é ainda. Por onde não vai vir. Olha, da porta. Espera aí. Mais um. Olha, a porta de Zap Zap. Vem pra cá na porta de Zap Zap. Pega a esquerda ou pega a direita, Matheus. Paguei, peguei o primeiro aqui. Vem seguindo eu, peguei eu. Não é por aí não, Ti. É pra cá, cara. Não, é aqui. Não, é aqui. Eu estou. Olha o outro aqui na porta. Nossa, fácil que eu morro. Era um Zap Zap e tal. Vem, 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 vem. Agora que você já está com 5 mil. Olha agora. Olha que é a cagada agora. Vou pegar um carro agora. A cagada é sair ali fora, pegar ali fora e ir embora. Essa é a merda agora. Ó, você vem com um lado e fala pra sair com o outro. É bonito mesmo, hein? Ai, Jesus amado. Olha o tiro que eu vou comendo na bunda, ó. Nossa, estou tomando um tiro, cara. Tem dinheiro caindo tudo. Olha aqui, ó. Não, vamos embora, vamos embora. Tem que sair daqui pelo menos com um milhão. Mano, cadê o carro de fuga? Tem um aqui atrás. Só que eu não estou vendo. Não dá nem pra acertar direito. Nossa, ele está bem na fresta, na madeira. Vai tomando. Só consigo levar um. Ah, chegou o carro. Sobe, sobe, sobe. Atira esses putos. Tirei, tirei. Vou pegar o carro de fuga e vai lá no outro. Vai. Vai lá no outro. Eu só estou com mina, só. Não, não tem ninguém aqui, não. Socorro, né? Helicóptero. Infelizmente esse momento aqui eu vou ter que deixar um pouco acelerado pra vocês, porque o jogo meio que bugou e eu não consegui sincronizar o áudio, ficou todo cagado. Mas eu vou deixar essa cena porque ela ficou muito boa. Ah, esse aqui é o veículo limpo. Tá, a gente está do lado dele. Tá, o veículo limpo é um carro. Já marquei. É que a gente não está num lugar habitável assim, pra pegar caminho. É... 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 O carro engatou, eu acho que... É... Você está vendo aquela pedra ali? Pega e espolha não, mano. Você quer que eu vou dirigir? Não. Eu estou vendo. Meu Jesus, não. Não, 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 não. Tem um milhão de golpe aqui, mano. Meu Deus. Eu não sei como a gente está vivo, mas a gente está vivo. O carro deu uns 720, mano. Tipo, a primeira vez que eu vi um carro dar uns 720 na minha frente. Eu caí em pé. Parece bom. Não, é que ele parou lá em cima. Você não está ligado. Parece que eu da montanha, olhou a pedra e falou... Hum... Madara invocou todo mundo aí. É... É uma rampa. Você quer com emoção ou sem emoção? Vou tirar o... Meu Jesus, mano. É a minha frente. Eu vou tirar o... Eu vou tirar o... Legenda Adriana Zanotto